Alvarez, por favor, fala um pouco sobre a questão do autoconhecimento e a questão dos talentos. Como é que você vê o autoconhecimento conectado com a questão dos talentos? É a pessoa procurando autoconhecimento ou tendo a capacidade de fazer um autoconhecimento. Isso é um talento dessa pessoa? Malcolm, vale a pena a gente trazer aqui dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte, o talento é uma das variáveis da pessoa que deseja melhorar o seu autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de várias características. Vamos falar de talentos, vamos falar de pontos fracos, vamos falar de valores pessoais. Então o talento é um dos aspectos quando a gente pensa em autoconhecimento. E o autoconhecimento também, a pessoa se conhecer bastante pode ser considerado um talento também. Então o talento, ele tanto pode ser uma variável como pode ser também uma característica da pessoa, uma característica positiva dela ou algo que ela tem bem desenvolvido. Porque quando a gente pensa em talento, a gente pensa bem nessa característica do seguinte, aqueles aspectos que a pessoa possui que são mais desenvolvidos, que são até às vezes acima da média das outras pessoas. Então se ela se conhece mais do que a maior parte das pessoas conhecem a elas próprias, então pode ser considerado um talento dela sim. Tchau, tchau.